Começando o dia com a nossa nova integrante da casa e o neném chamando ali. Olha que linda, gente. Nossa zami, nossa nova plantinha. Olha que lindo que ficou aqui. O vaso também, ó. Ai, que linda. Estou apaixonada. Ihuuu! Olha que lindo que ficou na nossa bancada, gente. Combinou muito, muito, muito com o lugar aqui, ó. Olha que legal que ficou a plantinha. Adoramos. Muito linda. Ih, ela é bem resistente, né? Essa é a maior vantagem dela. Bom dia, gente. Vim falar pra vocês. Então, olha só. Como que tem que cuidar da nossa plantinha. Essa é a zami e o cuca. Ela só precisa aguar uma vez por semana. Então, eu vou aguar ela toda quinta-feira. E a cada quatro anos só, que é bom a gente mudar ela de vaso pra estar separando um pouco, que ela começa a aumentar, né? Aí, pra gente estar separando, né? Fazendo novas mudas e tudo. Então, só a cada quatro anos que faz novas mudas dessa plantinha aqui. Então, ela é muito boa pra quem não tem muito tempo, pra quem mora em apartamento. Porque ela é muito fácil de cuidar, né? E ela dura, assim, a vida inteira. Galera, começou. Mais um temporalzinho para a galera. Olha esse caminhão passando por frente. Olha lá os cachorrinhos. Coloquei pra cá. Vai pra lá, não vem pra cá, não. Tá muito vento. O jeito que tá. Voou um monte de coisa aqui já. Ó, os prendedor. Aí eu tô dos prendedor. Tem que até olhar como que tá aqui atrás. Olha isso. Tá tudo certo ali ainda. Meu Deus do céu, que ventania. Tá o balde dos prendedor. Aí, eu vi aqui, tem um casal de calangos daquele gigante que eu mostrei no vídeo do rancho. Vi eles aqui pra fora hoje. Angu, pega ali o balde. Se eu for lá, vai que ele pega aí, ó. Eles estão aqui embaixo, ó. Nesse buraquinho aqui. Vamos ver se eles vão vir. Pega, Angu, pega, Angu, pega, Angu. Angu gosta, ó, de pegar um dia, um correu aqui, Angu saiu atrás dele, doida. Angu, Angu. Pega, Angu, pega, Angu, pega, Angu. Vamos ter que cozinhar no escuro hoje. Não, porque acendeu o fogo. Acabou a energia. É, mas acendeu o fogo. Não tem nenhuma vela, eu tava procurando vela. Não tem número de quilômetros, tá funcionando. Ah, só o Wi-Fi, mas o restante não funciona nada. Que nem as luzes. Tem que fazer comida no escuro. Tudo sem energia, geladeira sem energia. Já fiz os queijos de hoje, pelo menos. Prontinho. Só deixar aqui na forminha. Até amanhã. Agora eu vou começar a preparar o almoço. Pegar a carlinha aqui. Olha quem acordou. Tava dormindo sem ababar. Parece que toda hora eu escutava ele chorando. Ai, eu fui lá olhar e ele tava chorando mesmo. Vamos colocar aquele tapete aqui agora. Vamos pôr o tapete na sala. Cuidado, ele tá molhado aí. Vou fazer uma almôndegas hoje. Almôndegas com brócolis, ovinho, um pouquinho só de farinha de rosca e carne moída, gente. Quando a gente acostuma com a modernidade, aí quando falta a luz, tem que voltar pro fogo mesmo. Olha lá. No próximo. Esquentar comida pro nenê vai ter que ser no póstro mesmo. Gente, tá meio escuro porque ainda a energia não voltou. Ó, eu fiz as almôndegas, mas tá assando. E como ia demorar um pouco e agora já é meio de 40, o Aaron tá almoçando ali. Eu decidi fazer as almôndegas, tá? Aqui assando pra janta. E pro almoço eu fiz o hambúrguer com a mesma massinha lá que as almôndegas. Aí aqui arroz com polenta e hamburguinha. E é bom que vem com brócolis já, né? Eu coloco brócolis, fica mais saudável. E aí, neném? Tá gostoso? Papazinho? Hamburguinho? Tá comendo igual a Angu, comia antes de ter neném. Agora, depois que ela teve neném, tá comendo igual a você. Antes não comia nada, agora come igual um dragão. Cortando um copo de sobremesa? E aí, o que que fala da energia? Ah, vamos tentar resolver. Nós tava ligando lá na Coppel pra ver se resolve. Ai, que delícia! Ontem a gente foi lá, né? Tá lá no vídeo do Rancho LS, que a gente foi no viveiro de mudas. E tem já um pé de coqueiro produzindo com o de coco anão por mil reais. Tirei um pouco de coco e dei pro Aron. Agora ele tá brincando com o coco. Ele tomou só um pouquinho, né? Acho muito mais legal ficar brincando com o coco. Olha lá, vai comer o coco agora. Tá comendo o coco? Hein? Tá comendo? Tá comendo? Tá comendo? Tirei? 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 O papai abre o coco para tomar e já tira o coco para comer, o papai fez uma tampa, quer comer? Não, você vai pegar e derrubar tudo no tapete. Come o coco, come o coco. O mamãe é isso também. Galera, me mandaram um áudio, vai mostrar o que é o que é, né? Olha ele. Escuta! Edu! Opa! Espera aí, espera aí. Ô, Leonel! Ô, Leonardo! não é papai leonel franca ai meu Deus não aguento a cara que o Ano tá olhando pra gente gente pensa num dia que foi feito pra comer só isso olha isso a chuva a energia nada de voltar estamos aqui vivendo no escuro nada sem está uma escuridão aqui dentro olha só o Aaron já está bravo porque ele está cansado de ficar no escuro tudo escuro oi Lau o Lau está falando que está indo toda a água da piscina embora porque quando a piscina enche ela tem um sistema que ela esvazia sozinha aí ela solta a água e aí os produtos que estão ali dentro vão embora por causa desse sistema ela tem uma medida ali a hora que chega nessa medida ela não transborda pra cima a água ela sai pelo escape lá de outro lugar por outro cano a gente ia plantar hoje a primavera e a árvore que a gente comprou só que como está essa chuva e eu queria plantar junto com o Léo não vai ter como porque como que a gente vai levar o Aaron lá na chuva né porque o Aaron tem que ir junto comigo né não dá pra ele ficar aqui sozinho porque ele fica chorando enquanto isso olha as brincadeiras que tem dentro de casa carregar o rodo essas brincadeiras sim que tem que fazer quando acaba a energia gente e as brincadeiras dos adultos é comer porque o estômago dá fome esse tempo de dar fome então eu vou devorar aqui ó um açaí não sei se vocês estão enxergando aqui porque está bem escuro mas estou comendo aqui leite ninho com açaí eu não quero banana galera olha isso parece que está vindo um buracão olha isso meu Deus do céu olha lá embaixo olha isso galera que loucura olha como está tempo seco deve ser terra para tudo esse negócio para cima meu Deus do céu o Aaron o negócio está feio aqui não tem noção a ventana que está aqui meu Deus do céu o que é isso que loucura tem que puxar mais para cá olha isso meu pai amado o que é isso é um beijo que foi Tchau, tchau. 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 olha a terra, só que o pneu da carriola tá no chão, tá muito, muito murcho. E eu plantando aqui nesse meio, ele vai pegar sombra pra esse pasto e pra esse pasto. Aí ela aqui nesse meio, ela vai pegar sombra de manhã pega sombra desse lado e a tarde pega sombra desse lado. Então eu acho que aqui é um lugar estrategicamente melhor. Eu acho que é assim que eu vou plantar. Então eu vou plantar aqui. Vou cavar aqui agora, a Leina ficou lá com o Aaron porque o Aaron tava meio bravo e eu vou vir meio bravo assim porque ele não tava querendo dormir direito por isso que ele tava meio bravo. Então eu vou cavar aqui agora pra adiantando daqui a pouco a Leina vem aqui pra gente trazer a árvore. Fiz o buraco aqui, depois de chove fica molinha a terra, né? Se fosse antes da chuva, não ia conseguir cavar assim rapidinho não. Acho que não deu nem 5 minutos de acabar. E olha o Tião, curiosão. Né Tião? Galera, pensa no trabalho que deu pra trazer essa pequena árvore olha isso. Essa pequena árvore a enxada e o facão que vem na minha bota aqui. O facão vem na minha bota, trouxe a enxada na mão e a árvore na outra. Tá vendo, Mari? Quase morri. A casa lá em cima e a Pandora curiosa vem aqui de cheirar. Tava andando atrás de mim, né Pandora? Olha a Pandora cheirando tudo. O que é isso Pandora? Tá querendo comer terra, Pandora? Não chega o sal que você lambe? Vai querer lamber terra agora? Parece que quando ela lambe assim é porque quer lamber sal. Mas tem sal pra você, Pandora. Vem fingir que não tem não. Então, olha aí. Seis e vinte da tarde a Laina não me responde não me atende mas deve ter dormido junto com a Aron e eu tô aqui esperando ela mas eu vou ter que plantar. Ela falou que queria plantar, mas eu acho que eu vou plantar aqui senão daqui a pouco anoitece eu tô esperando ela aqui ainda. Então eu vou pegar esse facãozinho cortar aquele plástico ali ou esse tamborzinho aqui esse de plástico e colocar ele direto com a terra. Ali foi plantado o limão foi plantado acho que quase todas as frutíferas ali foram plantadas naquela lata de vinte litros de tinta e diz que não pode e eu não sei se é isso que dá uma atrapalhada nas plantas e eu vi lá que tem algumas aparentes que estão plantadas com a lata. Aí eu não sei. Se vocês acham que ela desenvolve assim comenta aqui se vocês sabem disso que daí vamos ver, né? O que vai ter que fazer. Plantei a árvore ali, ó. Vim daqui de longe pra vocês verem ela. E, ó. Fixei ela ali certinho. Acho que ela ficou bem alinhada com a cerca. E desse lado também. Acho que tá certinho. Então, plantada a canelinha. Canelinha o nome dessa árvore. Plantei lá embaixo a árvore tava subindo aqui pra casa e vi um negócio aqui que eu já tinha que ter feito. Aqui, como tem choque o vizinho ele tinha que... O vizinho... O que eu tô falando de vizinho? O antigo dono ele tinha feito o choque passando por cima a rede do choque. Como eu tô fazendo por baixo que é... Tô colocando lá eu tô... Vou tirar esse bambu. Tem esses dois bambus aqui que não tem necessidade tirar pra... Não tem necessidade de ficar esse negócio de pé, né? Tô batendo a caladeira ali pra tirar agora. Tirei os bambus deu outra limpeza aqui. Fica muito feio essas coisas muito altas assim, sem necessidade. Assim fica mais padrãozinho, né? Acho melhor... Essas coisas tudo meio limpinhas mas só com o necessário mesmo, né? Galera, já às 7 horas da noite nós estamos sem energia. Olha isso. Voltei de lá e ainda tá sem energia. Então tá o dia inteirinho sem energia. Que coisa doida, hein? Ah, e antes de falar pra vocês eu já liguei duas vezes na Coppel eu liguei era uma e pouco e liguei agora seis e meia. Olha aí, nada de energia. O Leonardo tá lá dentro, tá? Não sei o que ele tá fazendo lá. O pagou lá. Lá dentro. E... Lá na cidade tá vendo as pessoas que eu ir piscando. É lá na cidade. Ali é o Leonardo com a lanterna. Lá na cidade. Conheçam como plantou a primavera? Achei que você tinha plantado? Aí eu fui pro lugar pra carregar porque eu tava gravando também. Ah, não estava carregando no carro? Estou falando com o Paulo lá do Coppel que é o vizinho aqui. O que ele falou? Ele falou que vai ter uma chama no sistema de inovação. É, e a primavera fez um ponto? Ok, porque eu tava lá embaixo. Daí depois eu tirei essa blusa ali. Aí não deu tempo de plantar? Não, porque daí começou a se crescer eu não sabia se era pra plantar ou não. Tava esperando também. É, se dá. Existe um abajur aqui, ó. Que daí fica refletindo a luz de baixo pra cima na cadeirinha do Aaron. E dá uma pequena iluminada aqui que dá pra enxergar um pouquinho, né? E aí, gente, olha a escuridão que tá. Que medo, né? No meio do nada. No meio do nada. Essa escuridão. Só que quando tá escuro assim o Tião fica alerta, gente. Qualquer barulhinho ele começa... Tião e Anguga. Eles ficam aqui em volta da gente cuidando. Qualquer barulhinho ele começa a latir, latir, latir. E aí, a gente já fica preparados, com medo. Preparados, né? Se eu não tivesse filho, eu não estaria nem aí. Porque acabou a luz, sabe? Ia pegar, comer qualquer coisa, colar os dentes e fazer as coisas no escuro. Dorme amanhã outro dia. Só que como tem o Aaron, ele tá dormindo. Só que ele dormiu como uma soneca ainda. Então ele ainda não jantou. Ele foi dormir, acho que era umas 6 horas. Porque ele tava com muito sono. Geralmente ele não dorme 6 horas. Mas como ele não tirou a soneca no meio da tarde, ele tava com muito sono, muito enjoadinho. Aí eu fiz ele dormir. Aí agora, pode ser que ele acorde querendo jantar. Porque ele não jantou ainda, sabe? Só dei café da tarde pra ele. E aí, se ele acordar, eu não sei. Se eu levanto ele pra dar janta. Ou se eu faço ele dormir de novo, né? A gente sem vela, sem nada. Pra deixar, assim, vários cômodos só com lanterna. E a lanterna só fica num lugar daí, né? Tem que comprar vela urgente. Eu vou marcar na lista de compra pra comprar a vela. Aí agora eu não sei. Se eu acho que eu vou fazer ele dormir de novo. Porque eu acho que ele vai ficar muito bravinho, assim. Se ele ver que tá tudo escuro aqui. Gente, já é, olha só a hora. 8 e 37. 20 e 37. E nada, nada, nada de voltar a energia. Só acho que meu celular tá com, acho que uns 30% de bateria. Porque o do Léo tá zerado, né? Então qualquer coisa, pelo menos o meu tá com um pouco de bateria. E o Léo tá deitado ali. Cadê? Quer fazer o quê, né? Aí tamo aqui. Mas a gente tava com esperança que voltasse ainda. A energia, né? Pra gente jantar e fazer as coisas que tem que fazer à noite. Nossa, que cara de assombração que eu tô... Olha isso, essa luz. Meu Deus, coisa horrível. Meu Deus do céu, eu não estou acostumada com essa escuridão. Se inscreve no canal, se não for inscrito, não esquece do seu like. E um beijo. E até o próximo dia. E comenta aí se aconteceu isso na casa de vocês. Durante esses dias que eu vi aí que choveu em vários lugares aí. Pelo Paraná, pelo Brasil. Então um beijo. Tchau, gente. O Léo tá lá na cozinha. Bom dia, gente. O dia amanheceu. E a chuva não parou. Ainda tá chovendo. E estamos sem energia ainda. Nada de montar energia. Nada funcionando. O solar do Léo já tá sem bateria. O meu está com pouquíssima bateria. E a gente vai ter que ir lá pra cidade usar a internet da minha mãe. Claro que tem que fazer umas coisas. E vai ter que ir lá usar energia. Não sei se a gente vai acabar almoçando por lá. Vamos ver ainda. Mas é isso, gente. Então, só pra estar atualizando vocês. Ainda estamos sem energia. Sem previsão pra quando vai voltar a energia. Pelo que a gente ligou lá na Coppel. Eles falaram que não sabe quando vai voltar. E é isso. Então torce aí pra voltar a energia que tá tenso já, gente. Já começou a ficar tenso. Tá bom? Um beijo. E um ótimo sábado pra vocês. E um ótimo sábado pra vocês.